Bom dia! Nosso primeiro vídeo de 2021. Não, vocês não estão tendo uma miragem. Eu voltei. E aí, meus amores? Como vocês estão? Tudo bem? Feliz 2021 pra vocês por aqui. Se você não me segue no Instagram, você precisa me seguir por lá. Porque lá, minha filha, ó, já tô faz tempo ativa, viu? Mas aqui é nosso primeiro vídeo. E eu sei que vocês estavam com saudade me cobrando pra eu voltar. E eu vou ser muito sincera com vocês, gente. Eu ando bem desanimada do YouTube. Bem desanimada mesmo. Não é nem pela questão financeira, porque o YouTube já não paga bem há muito tempo. Eu acho que são fases mesmo. Eu me sinto mais estimulada. Eu tenho mais vontade de trabalhar no Instagram hoje em dia, sabe? Só que assim, aqui é onde eu nasci, né? Aqui é minha base. Aqui foi onde tudo praticamente começou. Praticamente não. Foi aqui que tudo começou. O blog veio depois. Não foi o contrário. Foi o YouTube que veio primeiro. Então, assim, eu não quero me desestimular. E eu vou me esforçar pra voltar a postar nesse canal, sabe? E tentar realmente me dedicar a ele como ele merece. Eu sei que vocês gostam de vídeos mais longos. No Instagram dá pra postar um monte de coisa, mas é diferente, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Uma das coisas que me impedia bastante de postar vídeo é que eu fico sempre esperando a situação ideal pra postar. O cabelo tá perfeito, a unha tá perfeita, a casa tá extremamente arrumada, o cenário ideal. E a verdade é que nem sempre a vida é assim. Então, eu vou começar a postar mais vlogs. Postar é ótimo, né? Eu vou começar a postar mais vlogs pra vocês. Mais vida real mesmo. Como agora, como esse que vocês vão ver hoje. Esse primeiro. E vão ter muitos vídeos de conteúdo, também vão ter muitos vídeos arrumada. Mas, pra não ficar sem, eu vou começar a gravar pra vocês o que der pra gravar do jeito que tiver. Então, eu acordei agora. Ontem, eu fui dormir 10 horas da noite. Tava muito cansada. Vou tomar café agora, dar uma breve arrumada na casa. A casa tá limpinha, eu fiz faxina no final de semana. Mas, tá meio bagunçadinha. A gente vai fazendo as coisas no final de semana, vai deixando tudo pra arrumar na segunda, né? E aí, eu vou começar a trabalhar. Então, hoje vai ser o primeiro vídeo do ano. Eu espero que vocês gostem. O que vocês podem fazer pra me ajudar a me sentir mais estimulada, é se inscrever no canal. É curtir o vídeo. É comentar, sabe? E isso ajuda bastante o canal a crescer. E, consequentemente, isso me estimula. E me segue lá no Insta também, tá bom? Porque lá eu posto um monte de Reels, de Stories. Lá eu interajo bastante com vocês. Mas, aqui também vou. Esse ano também vou. Então, bora começar o dia. Vou lá pra cozinha fazer o meu café. Aqui é menor. Minha criança é menor. Tem que descer no colo. Tem que descer no colo, porque eu sou pequenininho. Eu não consigo ficar subindo e descendo. Vamos comer biscoito? Quem quer biscoito? Quem quer biscoito? Você quer biscoito, filha? Você quer seu biscoitinho? E você? Você quer biscoito ou urso? Vem, ursinho. Vamos dar o biscoito das crianças. Elas ficam tudo esperando, ó. Calma, filha. Vai dar primeiro o ursinho. Primeiro o ursinho. Espera, Lolita. Não. Esse é do seu irmão. Agora eu vou dar o seu. Senta. Muito bem. Minha cafeteira elétrica quebrou. Quebrou o negócio de vidro, sabe? E eu ainda tô errando um pouco a medida do café e do pó pra fazer no coador. Aí às vezes fica muito forte, às vezes fica meio fraco. Ficou mais ou menos, mas ficou mais pro fraco. Ontem eu fiz um café que tava impossível de tomar. De tão forte que ficou. Mas logo eu pego o jeito de novo. Tomei meu banhão. E eu vou agora fazer pedidos da loja. Amanhã é dia de ir no correio. Então eu estou aqui no meu escritório barra estoque barra quarto da bagunça. Vou acelerar um pouco o vídeo enquanto eu faço as caixinhas. A mamãe tá trabalhando. Ai, Lolita, você tá me machucando, sua bruta. Ela quer vir no meu... Olha isso. Quer colo. De todo jeito. Enfiou a unha na minha boca. Ai, filho, que grude. Meu pai amado. Olha isso. Tem que ter uma paciência. Lolita, você tá me machucando. Sério, com essa unha. Meu bloco. Olha o ursinho aqui. O ursinho é pleno. Eu sou pleno, gente. Entendeu? Eu sou lorde. Eu sou independente. Caixinhas prontas. Eu ia fazer uma coisa pra eu tomar café da tarde. Só que eu lembrei que eu não almocei. Por isso que eu tô com fome. Fiquei de almoçar, gente. Tô achando estranho que eu tava morrendo de fome. Falei, ué, será que eu tô com tanta fome, né? Lembrei que eu não almocei. Então, eu vou almoçar. Vou deixar meu celular carregando. Enquanto isso, que a minha bateria tá acabando. Aí, vou lavar a louça. Vou lavar a roupa. Daqui a pouco eu volto a filmar mais pra vocês. Só vou almoçar enquanto o celular carrega um pouquinho. Costela, assada, farofinha e arroz. Que eu pedi no final de semana. Veio bastante, então... Vem pra semana inteira agora. Lavar a fralda dos cachorros. Essa fralda é bem legal. Eu acho que eu já falei dela aqui em algum vídeo. Porque ela é sustentável, sabe? Ela é lavável. Então, ela é bem interessante. Eu tenho algumas de papel também. Que eu coloco principalmente quando vem visita. Ou quando tá lavando aquela. Tá lá em cima agora secando. Preciso comprar mais pra ter pra revezar. E aí, quando vem visita, pra não ficar cheiro e tal. Eu boto as de papel. As que não são reutilizáveis. Mas ela é legal que você economiza. Você paga uns 30 reais naquela grandona. Dura uns 3 meses. É sustentável. Então, é bom pro meio ambiente. Cansada. Lavei roupa, lavei louça. Ai, vou arrumar umas coisas da geladeira agora. Congelar algumas comidinhas. Voltei. Voltei. Fralda também. Coloquei pra terminar de secar ali. Vou fazer umas coisas no computador agora. Me hidratar bastante. Deixa eu ver o que eu preciso fazer. Responder um pouco de inbox. E-mails. Ai, eu preciso fazer um cadastro no site também. De um cliente. E uma nota fiscal. Bom, vou fazer algumas coisinhas aqui no computador. E ó, com a chuva que vai cair, gente. E aí, daqui a pouco eu volto pra filmar mais pra vocês. Daqui a pouco eu vou encerrar já o vídeo. Mas calma que eu ainda vou mostrar bastante coisa. Continua aí, hein? E se inscreve no canal. Vou fazer agora a minha janta de hoje. Nossa, acho que eu preciso diminuir um pouco a intensidade da geladeira. Tá congelando tudo. Deixa eu fechar a janela aqui. Tá entrando demais. Vou fazer um patê de atum. Comer com uma fatia de pão. E uma saladinha. Nada com nada, né? Mas... Eu comprei esse pão aqui da Puma, ó. Ele é meio premium, assim, sabe? Premium é ótimo, né? Tipo... Meio artesanal, meio gourmet. E ele promete ter sabor de pão na chapa. Então, vamos ver. Vou fazer uma saladinha com um patêzinho. E temos saladinha. Uma fatia daquele pão gostoso com patê de atum. E é isso. Essa vai ser minha janta. Gente, eu mostrei lá no Insta que eu recebi da Ruby Rose. Essa linha de Ruby Skin. Que é a linha Proteção Urbana. Aí eu queria entender de vocês se vocês gostariam que eu fizesse uma resenha. Eu ainda não tô usando os produtos. Mas depois que eu começar. Que eu já tô pra começar. Queria saber se vocês querem um vídeo aqui pro YouTube. De resenha dessa linha de cuidados. E deixem saber nos comentários, tá? Jantei. E o serviço de casa não acaba. Gente, eu tava pensando, né? Quanto tempo do dia a gente perde com coisa de casa. Nossa, impressionante. Quem tem que cuidar de casa sabe. E ainda tem homem que diz assim, mas você só cuida da casa das crianças. É de matar. Bom, eu vou agora dobrar essas roupas limpas aqui. Que eu lavei e recolhi. Aí eu vou tomar banho. Hoje eu botei roupa de ginástica porque eu ia treinar. A ideia era essa. Não deu tempo. Mas amanhã de manhã vai ser a primeira coisa que eu vou fazer quando eu acordar. Sem cuidar da saúde a gente não fica com energia pra nada. Consequentemente trabalha menos. Fica mais cansada. Então preciso aprender a priorizar o esporte já no período da manhã, sabe? E não deixar pra fazer depois. Enfim. Bora dobrar roupa, gente. Hoje já é outro dia. O outro dia de manhã. Ontem eu acabei indo dormir porque eu tava muito cansada. Ainda pintei a unha, mas nem limpei. Ó, falta passar o extra brilho e limpar. Eu passei esse daqui que é o Cestou da Haskell. Haskell, acho que é Haskell que fala, né? Ele é bem bonito. Ele é um tom meio de cereja, sabe? Meio vermelho, meio cereja. Gostei bastante. E esse é o nosso primeiro vlog do ano. Meio que organizando a vida e a casa aí pra poder focar no trabalho no resto da semana. Espero que vocês tenham gostado. Hoje já vou gravar mais vídeos pra vocês, tá bom? Não vou sumir do YouTube, prometo. E nos vemos por aqui nos próximos dias. Por favor, me siga lá no Insta, se inscreve aqui no canal. Deixa o seu comentário pra mim porque eu sempre leio todos e isso me estimula bastante. Então, um beijo pra vocês. Uma boa terça, uma semana linda, linda, linda. Do jeito que vocês são e merecem. Um beijo e até o próximo vídeo.